Oi gente, você que tá assistindo esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal Porque nós vamos baixar isso pra você ver Não, não dá pra baixar porque tá com a internet Então bora fazer um vídeo com o jogo do futebol Esse vai ser só pra mostrar o nome aqui Olha que eu tô aqui no centro, eu tô aqui no centro Esse é o words que você é de ver E se inscreva no canal, eu vou gravar o link E aí tem um vídeo, tem um vídeo que eu adosivo Filhar o like, um vídeo que eu tô assistindo Então vamos ver E se você é o orçador do futebol Esses jogos voltados eなんです Pra ir para assistir E aí Obrigado. Olha o que faz aqui. 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 Olha o que faz aqui.